As inscrições para a 28ª edição do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade estão abertas até 15 de maio. O concurso nacional é promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Serão contemplados oito projetos. Nesta edição, o prêmio faz uma homenagem à cidade do Rio de Janeiro. Outras informações no site www.ifam.gov.br